Cabe o tinho? Mãe, presta atenção, mãe, pai, filhos, é muita gente pra gente presentear nesse Natal. Tô falando aqui, coloca a premissa pra mim, Dani, é muita gente pra gente presentear nesse Natal. A grana tá curta, né? Aí o Alterosa Alerta fez a parte dele. A Michelle, como é que é? Só pra mim, Dani. Só pra mim aí. O Alterosa Alerta fez a parte dele, né? O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você agora dicas de compras bem acessíveis. Quem fez? A pessoa mais econômica que você conhece. Mais econômica não, no Quirana. Põe na tela aí. E um dos presentes que a gente também quer dar hoje no Natal são pras nossas amigas, né? Inclusive, Stani, eu vim aqui com um grande desafio. Ó, só tem 50 reais. O que será que dá pra comprar nessa loja parceira nossa, que é a premissa lingerie? Agora eu tô aqui com algumas peças separadas, que a gente vai dar uma olhadinha. Será que dá pra comprar com 50 reais? Juliena, fala pra mim. Juliena, só tem 50 reais, amiga. Eu preciso de dar um presente pro amigo oculto. Tirei a Isabela, nossa produtora lá da Alterosa Alerta. O que que eu posso dar com ela pra afinar 50 reais? Temos bastante conjuntinhos na promoção. Temos peças a partir de 30 reais. Temos pijaminhas, tem camisolinha. Bastante conjuntinho diferente. Aqui a gente vai conseguir bastante peça com um precinho muito bom. pra deixar todo mundo feliz. Então agora ficam aí que eu vou mostrar algumas peças pra vocês que eu vou escolher. Espero que a Isabela goste. Vambora? É isso aí pra mim? Quando a gente vai comprar com 50 reais, a gente geralmente fica pensando, meu Deus, como que eu vou achar um presente com apenas 50 reais? E aqui a minha dificuldade foi saber qual levar. Deu pra comprar? O meu presente lindo pro meu amigo oculto. Espero que ela goste. E ainda sobrou um troco. Eu vou ali comer um pastel com caldo de canto que eu tô morrendo de fome. Beijo pra vocês. Premissa, obrigado por confiar a nós aqui, o anúncio de vocês. E essa dica é importante. Porque muita gente, eu, por exemplo, fico no Quiranã também. Mas eu já acho que o Quiru Miltinho vai ficar bem aqui, ó, vermelhinho ali. Né, meu filho? Quem tá assistindo agora, gente, é a nossa querida Amanda Morena. Amanda, muito obrigado por escolher a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Saiba que aqui é a sua casa. Venha nos visitar pessoalmente e assistir conosco o seu Alterosa Alerta. Tá bem, minha querida? Muito obrigado pela sua audiência aí. Agora, sopa é quente.